O que, assim, eu vou te fazer só uma perguntinha pra depois fazer a pergunta, tá? Tá, fica à vontade. Você... Essa é uma pergunta aquecimento, não é a pergunta dela. O que é sucesso pra você? Desculpa? O que que é sucesso pra você? Ah, sucesso pra mim é cumprir a nossa missão. Tá bom. Tá, e eventualmente quem cumpre sua missão ganha dinheiro. Eventualmente. Muitas vezes ganho. A Madre Tereza de Calcutá cumpriu sua missão, mas ela não ganhava dinheiro. Então, eventualmente, a tua missão pode, na hora que você fica bom, eventualmente você vai ganhar dinheiro. Mas nem sempre você vai ganhar dinheiro. Tá bom. Então, posso falar aqui com tranquilidade que você é, por mim, uma pessoa bem-sucedida, você se considera uma pessoa bem-sucedida, certo? Sim, me considero. Minha missão é muito clara. Tá bom. Eu quero, minha missão é, eu quero aproveitar a vida com as pessoas que eu amo. Essa é a primeira parte da minha missão. A segunda parte daí, as pessoas que eu amo incluem a minha família e meus amigos, são pessoas que eu amo. Tá. A segunda parte da minha missão é, eu quero impactar pessoas. Eu quero impactar pessoas. Essa é a minha missão de vida. E aí, no meio disso, o instrumento que eu uso pra isso são meus negócios, minhas empresas, meu conteúdo. Tá. Agora, vamos dizer assim, já fiz aqui o debriefing, balizamos aqui. Na sua opinião, qual é a principal chave pra esse seu sucesso? O principal. O principal. O principal chave. Porque chave dá senha. Então, qual é a principal chave pro seu sucesso? O professor, eu sei que existem várias, mas eu quero saber, tipo, a principal. Deixa eu tentar não ser, deixa eu primeiro ser generalista e depois eu tentar ser específico, né? É um conjunto de muitas coisas, mas eu penso que esses princípios que a gente dividiu aqui são princípios que eu aprendi desde cedo com a minha família, não é? São princípios que me mantivem... Eles funcionaram muito pra que eu não fizesse nenhuma bobagem. Porque é muito fácil fazer bobagem na vida, entendeu? Eu acho que tem muita gente talentosa e habilidosa que consegue alguma coisa e aí vai e faz uma bobagem e aí estraga tudo. Então, eu acho que os princípios nos ajudam a não fazer bobagem na vida. Então, eu acho que isso eu dou muito valor, entendeu? Mas se eu fosse ser menos generalista e ser um pouco mais específico, Joel, e todo mundo aqui que já está entendendo que são princípios que não são meus, né? São princípios que a gente aprende, são princípios até metafísicos, digamos assim. São princípios que estão aí acima da gente, né? São princípios, até citei a Bíblia aqui, né? São princípios milenares que definem a gente estar... Não fazer nenhuma bobagem, estar firme, estar andando num determinado caminho. Mas se a gente for ser mais específico... Eu, até 19 anos, eu não tinha... Eu não era esse cara. Eu tinha sido expulso da Marinha, entendeu? Eu não tinha um bom comportamento. A Marinha foi maravilhosa, maravilhosa pra mim, uma experiência sensacional. Tenho amigos maravilhosos, que são meus amigos até hoje, na Marinha. Mas eu não... Eu fui mal, fui expulso da Marinha. Então, eu não era um cara que estava bem ali até os meus 19 anos, né? Voltei pra minha casa desprestigiado, com meu pai chateado comigo, que eu tinha sido expulso da Marinha. Um ponto de virada na minha vida foi quando eu me apaixonei pela Luciana. Eu costumo falar isso, né? Me apaixonei pela Luciana e aquilo me despertou vontade de ganhar dinheiro. Nunca tinha pensado em ganhar dinheiro. Então, eu nunca quis ser rico, cara. Então, aí eu... E ali eu comecei a minha vida. Comecei a despertar. Eu acho que é a minha busca por querer evoluir. E essa busca não parou. Foi muito impulsionada pelo meu amor pela Luciana, que a gente... Eu queria me casar com ela. Eu queria ter uma vida com ela. E eu era um cara que vivia dependente dos meus pais. O dia mais feliz da minha vida, Joel, foi o meu casamento. O dia mais feliz da minha vida, cara. Eu tinha 20 anos, ela tinha 17 anos. Ó, o meu melhor presente de casamento foi uma TV de 14 polegadas usada. Foi o meu melhor presente de casamento. No meu casamento, eu não tive foto, fotografia profissional. Porque eu não tinha dinheiro. A minha mudança coube numa Kombi. E eu não tinha geladeira. E eu morava num apartamento em frente à entrada de uma favela. Na festa de casamento, era coxinha de galinha e tubaína. Passou a noite num motel que eu paguei com o dinheiro da gravata. E aquele foi o dia mais feliz da minha vida. Como é que alguém vai me dizer que dinheiro traz felicidade? Ele foi o dia mais feliz da minha vida, cara. Eu lembro desse dia. Eu lembro de tudo. Você entendeu? E aí, o que que acontece, meu querido? O que que acontece? Essa minha paixão de querer viver a minha vida e construir a minha vida ao lado da Luciana me impulsionou naquele momento. Ela me deu muita força pra eu conseguir acordar às 5 horas da manhã todo dia, pegar um ônibus às 6, chegar às 8, cara. Ir pro telefone público, 40 graus no Rio de Janeiro, cara. Um telefone público, com ficha telefônica, vendendo curso de inglês. Aquela fase duríssima, cara. Eu só conseguiria atravessá-la se eu tivesse um motivo muito grande. E meu amor pela Luciana foi esse motivo. Naquele momento. Claro que depois, os meus motivos se extrapolaram, não ficou só na Luciana. Hoje, além do meu amor pela Luciana, continua sendo grande, porque nós vamos fazer 30 anos de casado. Eu tenho os meus filhos, eu tenho os meus amigos, eu tenho pessoas especiais que eu dou valor. Você faz parte dela, desse grupo. Eu tenho pessoas que eu não conheço, que estão na internet, que me ouvem, que me leem, que considero importante, que eu digo pra elas, que isso também me move. Isso me impulsiona. Me impulsiona a não querer parar, entendeu? Me impulsiona a querer continuar e incentivando e jogando a semente, esperando que ela caia na terra fértil. Entendeu? Então, eu acho que os meus motivos e que eu fui renovando, eu fui mantendo a minha vontade. Porque para pra pensar, cara, eu já ganhei uma grana boa, né? Já dava pra não fazer nada, né? Já dava, né? Então, mas por que eu vou fazer nada, cara? Qual a graça de não fazer nada? Para pra pensar. Por que é a graça de não fazer nada? Que o tédio ficar sem fazer nada, gastando dinheiro. Não tem graça nenhuma não fazer nada, cara. A graça é fazer alguma coisa, fazer a diferença. Então, eu acho que, assim, esses princípios que eu aprendi com os meus pais, são princípios milenares, eles me colocaram, assim, num trilho pra eu não fazer cagada. A minha vontade, imagina uma locomotiva num trilho. Esse trilho são os princípios. Agora, o meu amor pela Luciana, inicialmente, o meu amor pela minha missão, pelos meus filhos, pelos meus amigos, por todo mundo que eu quero impactar, é o combustível pra essa locomotiva andar em cima desse trilho, entendeu? É assim que eu consigo definir o que me move, tá, João? Eu não esperava essa. Não? Não, cara. Não esperava essa. Não sei se eu... Me desculpa se eu te desejo. Pô, foi mal. Caramba, Flávio, eu não esperava ouvir isso de você, cara. Eu não esperava ouvir que era o amor pela sua missão, pela sua esposa, pelos seus filhos. O amor, cara. Amor. De amor, meu. Eu não esperava essa. Foi muito inspirador, cara. Acho que a turma tá doida aqui. Eu não esperava essa, cara. Porque... Nossa, que pergunta profunda que você foi tão... Aliás, você tá, né? Eu sou um nadador, hoje você está um mergulhador, né? Você tá aí. Eu sou um nadador, hoje você tá aí.